Boa noite, a campanha eleitoral manchada de sangue O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora Aí o PT odeia Bolsonaro O PT, o PT odeia, o PT odeia Bolsonaro O PT, o PT tentam matar Bolsonaro Mas graças a Deus isso não aconteceu O PT, o PT odeia, o PT odeia, o PT odeia Bolsonaro tentou matar Bolsonaro Graças a Deus não aconteceu a morte Não é boa pra ninguém, a Globo mostra tudo Delícia, fake news Pornografia tenta implantar na nossa cabeça Crença, nossos filhos estão crescendo Tanto pai ou mãe, casado, separado, trabalha tudo pra dar um futuro melhor Pros nossos filhos, sonho em ser avô Então, por favor, respeita a nossa religião Qual o nosso pai morreu pra nos salvar Bolsonaro massacrou, olha só Até seu apartamento colocou à venda Não concordo com tudo o que ele diz Mas agora tem que conformar Nosso novo presidente triste ou contente Aceita, aceita, aceita Aceita quem vai contra ele Só perde no livro de Jó Diz assim, as ovelhas, escuta a voz do pastor Todo do pastor, vocês acabou Ele não esquece de rezar Tenho coragem de apostar Aquela facada foi pra matar Foi à beira da morte Acho que Deus falou com ele assim Olha, tem muito milhão de brasileira Agora a hora está orando pra você O PT, o PT, odeia Bolsonaro O PT tentou, tentou matar Bolsonaro Mas graças a Deus tudo não aconteceu Agora não é sua hora Uma nova oportunidade Também nova oportunidade De vida pro meu povo Ele pede socorro A sua outra hora vai chegar de novo Vai, vai chegar de novo Os meus anjinhos na escola Chora quando te vê Quanto mais cuidado Quanto mais cuidado É pouco a esquerda Engola seco Na refeição No altar No seu lugar Ou no culto Não deixa de rezar De enjoelhar Enjoelhar O PT odeia O PT odeia Bolsonaro O PT tentou matar Bolsonaro Mas graças a Deus Não aconteceu Não aconteceu Ele não deixa de rezar Tenho coragem de apostar O PT odeia O PT odeia O PT odeia Odeia Bolsonaro E agora não rodea Estrela O PT odeia O PT odeia O PT odeia O PT odeia Bolsonaro 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 This is Bolsonaro's Brazil The world's fourth largest democracy has voted on a new president Many think he's saving the country from communism O PT odeia 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 O PT odeia